Já não tenho coração, já me tiraram do peito, já não tenho coração, já me tiraram do peito, no lugar onde eu o tinha, nasce-me um amor perfeito, ai, no lugar onde eu o tinha, nasce-me um amor perfeito, e ao divino Espírito Santo, a voz da capela cheia, e ao divino Espírito Santo, a voz da capela cheia, cheia a cravo, cheia a rosa, cheia a flor da laranjeira, ai, cheia a cravo, cheia a rosa, cheia a flor da laranjeira, Meus senhores não se admirem, de eu cantar e não saber, ai, meus senhores não se admirem, de eu cantar e não saber, ainda sou muito criança, tenho tempo de aprender, Ainda sou muito criança, tenho tempo de aprender, e a minha linda caldeira, Em lugar de tanta batata, e a batata e a franqueza, e a franqueza que me mata, E acabaste de cantar, e agora começo eu, capazes de cantar, e agora começo eu, começo é meu coração, a dar combates ao teu, ai, começo é meu coração, a dar combates ao teu. Música 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 Música